Bom dia meu povo, tô aqui preparando aqui o almoço já, já tomei café, não deu pra filmar pra vocês porque eu tava com muita fome, tá do bebê né? É, dá fome gente, eu tô aqui até assistindo já um videozinho no YouTube e é isso, conforme eu tô fazendo as coisas eu tô falando com vocês, tá bom? Já deixe seu joinha no canal pra poder ajudar na divulgação, o canal cresceu. Tchau, tchau. 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 Oi Minguis, tô me arrumando aqui Pra poder ir pro culto Essa igreja pode filmar Mas a outra não pode não Essa é mais de longe Mas é muito boa também Essa igreja É uma igreja pentecostal Eu gosto É para a máscara Vou colocar Aqui, aqui Só pra ficar Eu já coloquei a minha roupa Vou mostrar pra você O bebezinho tá aqui Tem uma sandalinha É isso O bebezinho tá aqui Então, vamos lá. Amém. 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 Agora saiba porquê, saiba porquê, você veio aqui para agradar o Senhor. É que eles acham que eu vim ser. Pensa a Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, que até aqui, calma, me sustentou. Amém. Versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhe disseram, já é demais, porque toda a congregação é santa e todos eles são santos. E o Senhor está no meio dele. Porque depois vós ele vai sobre a congregação do Senhor. Como Moisés estourou, ouviu e caiu o seu rosto. E falou a Coréia e a toda a sua congregação dizendo, amanhã. Quando? Amanhã. Está fraco. Quando? Amanhã. Pela manhã, o Senhor fará saber quem é aquele que ele escolheu. E ele fará chegar a ti aquele que ele quiser. Fazer isso. Tomar incensário. Coréia e toda a sua congregação. E pondo o seu boneiro amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que aquele que o homem, que o Senhor escolher, este será santo. O Senhor bateu os filhos de Nevi. E diz-lhes mais a Moisés. A Coráia. Ouvir agora, filhos de Nevi. Porventura tanto para vós, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor. Ele está perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar a todos os seus irmãos, filhos de Nevi, contigo. E ainda procurar o sacerdócio, pelo que tu e toda tua congregação e congregação estás contra o Senhor. E Arão, que é ele que murmurás. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não vamos subir. Amém? Pega na mão de quem está no Teu. Eu vi que, tipo assim, não é uma coisa que às vezes a gente... A gente pensa, poxa, mas eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou ter que sair, eu vou ter que sair disso, disso, daquilo, daquilo. Gente, às vezes, o pastor Juan, ou alguma obreira, alguma missionária, fala sobre voto. Quem aqui já fez voto? Tá, Galdinha, quem tem pra ajudar aqui, aqui na frente? Eu sei onde o pastor Juan trabalha. Trabalha lá no shopping. Na Ponto Free lá. Trabalha lá na Ponto Free. Eu pensava igual muita gente aqui pensa. Vou dar dinheiro pra igreja nada. Pastor Juan vai ficar andando de carro, andando de roupão, não sei o que. Botando do pão do melhor, não sei o que, não sei o que lá. Quem aqui já presenciou o pastor Juan com roupa normal, dando aqui, orando aqui na frente? Deixou de ser o pastor Juan? Pelo contrário, né? Deus usa da mesma forma. E eu falo pra vocês por... Como é que eu posso falar? Porque aconteceu comigo. Quem aqui lembra do voto do ventilador que foi passado em dezembro? Tinha que dar 100 reais, se eu não me engano foi passado pra 12 pessoas. Eu peguei o voto em dezembro do ventilador. Foi 100 reais. Quem me conhece sabe que eu faço cabelo. Então eu faço diário. 100 reais é um cabelo só que eu faço. Às vezes até 200. Entendeu? Então pra mim era mole. Eu falei assim, eu vou pegar, o banco faz um cabelinho e vou lá e paga. Mas eu fui na certeza, falei assim, eu vou pegar o voto porque Deus vai fazer isso aqui, ó. Eu quero comprar uma bíblia, Deus vai me dar o dinheiro pra comprar uma bíblia. A gente vai sair do culto. Eu passei aqui numa esferraria que tem aqui perto do bairro. Eu tô comendo o que? Esfirra doce. E são... Ó, vou mostrar pra vocês. Tô esperando o Uber até agora. 11 e 12 da noite e até agora nada de Uber vim, né? Esperar. O ruim daqui é isso quando eu venho pra cá, entendeu? Porque os Uber não querem entrar aqui porque é comunidade. Só Jesus. Então, amigues. Já são quase meia-noite. Eu cheguei em casa. É... Morrendo de sono. Aí agora eu vou descansar. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Com certeza o pudim já deve estar bem gelado que eu coloquei na geladeira. Mas eu vou provar amanhã. É isso. Tô meio gripadinha. Mas não tanto, graças a Deus. Agora... Tá melhor. Porque amanhã eu faço um suco de limão. Pra me tomar. É isso. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado lá um pouco do culto. Né? É... Aí é aquilo que eu falei pra vocês. O... A única parte ruim, vamos dizer assim, é a hora da volta. Porque... Acaba que... Fica pouco... Fica pouco, né? Assim... Pouca condução. Aí fica complicado pra voltar pra casa. Mas é isso. Beijo. Tchau.